Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Todos ao Maraca. O Glorioso só volta a campo na sexta-feira, 18 de outubro, às 20h, no Maracanã para enfrentar o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um Conteúdo Robusto, falo sobre aspectos importantes envolvendo principalmente a participação da nossa torcida no Maraca, pessoal. O jogo é importantíssimo para o Glorioso. Temos motivos e podemos lotar o estádio Mário Filho. O Botafogo é o líder da competição nacional com 60 pontos. 3 a mais que o Palmeiras, que tem 57. 5 a mais que o Fortaleza, terceiro colocado, que tem 55. E o Botafogo está na semifinal da Libertadores. No dia 23 de outubro, já no Newton Santos, o Botafogo enfrentará o Penharol pela primeira partida da semifinal da competição internacional. Então, o time entrega bom futebol, o time entrega resultados e o Glorioso pode ganhar um ou dois títulos nesta temporada. E a nossa torcida é muito grande. A torcida alvinegra tem como lotar o Maraca em qualquer cenário. É importantíssimo que o Botafogo jogue com o estádio cheio, que o Botafogo jogue muito motivado também pela força da galera, além dos resultados e a necessidade que o Botafogo tem de vencer. Estava conversando ontem com meu amigo Wellington Arruda e chegamos também a um ponto crucial. É um jogo fundamental. Teremos festa no Maracanã. Eu sei que a nossa torcida vai dar um show, o povão vai chegar junto, as organizadas também, o Movimento Ninguém Ama Como A Gente vai fazer mais uma festa de muita qualidade. Vamos apoiar, vamos empurrar o time. Um jogo que terá festa, mas não será um jogo festivo. Tem diferença. No jogo, faremos festa pela volta ao Maracanã, para o apoio ao time também, mas não é um amistoso. Não é um jogo festivo. É um jogo importante de campeonato brasileiro em reta final. É mais uma decisão para o Botafogo contra um time chato. O Criciúma é um time equilibrado, que tem um orçamento bem mais modesto em relação a vários clubes grandes do futebol brasileiro, mas venceu o Botafogo no jogo da ida. O Glorioso não pode piscar, não pode ficar encantado com a festa no Maraca. É claro que o apoio vai ser fundamental, mas os jogadores precisarão estar muito focados. A comissão técnica também e a direção também. Fica aqui o apelo para a diretoria do Botafogo. Atenção à precificação para o jogo no Maracanã. Facilitar ao máximo para todos os sócios torcedores terem condições, para que todos possam estar no estádio Mário Filho. Uma precificação boa também para quem hoje ainda não é sócio. O Botafogo pode fazer uma grande promoção para lotar o Maraca. Eu acredito num público superior a 50 mil torcedores, independentemente do que a diretoria venha a fazer. Mas se a diretoria facilitar para os sócios, deixar um preço bem razoável também para quem não é sócio, o Botafogo pode colocar mais de 60 mil. Quem sabe bater o recorde do ano no Maraca, botando mais de 63 mil torcedores. E dependendo do que fizer a diretoria, a torcida do Botafogo pode colocar quase 70 mil pessoas no estádio. Eu não duvido disso. Se passarmos dos 50 mil, ótimo. Já estarei satisfeito com a força, a pujança da torcida gloriosa. Mas acredito muito na nossa galera. Sei que temos força. Podemos chegar aos 63, 65 mil, até mais que isso. A torcida do Botafogo é especial. E o clube vive um grande momento dentro e fora de campo. Vamos aos quatro P's do marketing. Situação básica. Praça ou ponto. Produto, preço e promoção. Praça. Todo mundo fala a respeito do Maracanã. Que é muito bem localizado, pelo menos. É o que a imprensa gosta de dizer aqui no Rio de Janeiro. Eu não tenho muitos problemas, pelo contrário, com a localização do Newton Santos. Acho muito bom ir ao estádio do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Mas é senso comum no Rio que o Maraca é um estádio praticamente central. E muito bem localizado. Então, temos a praça ou ponto. Ideal para o jogo do Botafogo contra o Criciúma. Num cenário pra mais de 50, 60 mil pessoas. Produto. É o que o time vem fazendo em campo. E a organização que o clube vem demonstrando fora de campo. O produto hoje para o torcedor alvinegro é muito atrativo. É o Botafogo de futebol e regatas. Caminhando dentro de campo. Buscando dois títulos na temporada de 2024. Um time que joga quase sempre bem. Não sempre, mas quase sempre. É impossível no futebol brasileiro e sul-americano jogar bem sempre. Mas é um time que mostra muita qualidade. E um time que resolve. Um time que ganha jogos. Está invicto há muito tempo. Quase dois meses. O Botafogo não perde desde o jogo contra o Juventude. Lá em Caxias do Sul. Quando voltarmos a campo contra o Criciúma. Mais de dois meses de invencibilidade. Então o Botafogo é um time que entrega também resultado. E o clube vem se organizando cada vez mais. Isso também importa para o torcedor. Então temos a praça. Temos o produto. Chegamos ao preço. Se a diretoria precificar da maneira mais adequada. Entendendo as várias nuances de uma torcida de futebol. No caso do Botafogo. Que tem muitas peculiaridades. Poderemos lotar o Maracanã. E a promoção. O Botafogo tem que fazer de tudo para levar a galera para o estádio. Tem que trabalhar muito bem nas redes sociais. Tem que trabalhar muito bem com o elenco. As chamadas. Tudo isso vai fazer a diferença para o torcedor do Fogão. Estar no Maracanã no dia 18. Sexta-feira. Às 20 horas. Particularmente. Acho 19h30 muito cedo. E também penso que 21h30 não é um horário muito legal para dia de semana. Já fica mais tarde. Ainda mais para uma capital como o Rio de Janeiro. Só que quarta-feira 21h30 já é um horário tradicional por conta das transmissões da televisão. Isso acontece há décadas. Então quem acompanha futebol já está acostumado com o horário das 21h30. Geralmente são grandes jogos. O Botafogo teve recentemente jogos contra São Paulo e Palmeiras pela Libertadores. E contra Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Sempre cheio. Quarta 21h30 por conta do tamanho dos jogos. Então a torcida foi ao estádio. Newton Santos. E deu aquele show. O Botafogo se classificou na Libertadores contra o Palmeiras e contra o São Paulo. E venceu o Alviverde também no Brasileirão. Só que para mim 20h é o horário ideal para meio de semana. 20h. No máximo 20h e 30 minutos. E no dia 18, sexta-feira, teremos o jogo às 20h no Maraca. Beleza, galera? Então num próximo conteúdo vou falar sobre ótimas experiências que passei no velho Maraca. No Maraca com arquibancada de cimento. No Maraca com cadeiras verdes, amarelas. No Maraca atual também. A torcida do Botafogo já deu show no Maracanã. Completamente diferente. Não é saudosismo. É fato. O Maracanã antigo era muito melhor para torcer. Poderia receber obras. Os banheiros realmente tinham que ser melhores. Os espaços para a entrada e saída na arquibancada também teriam que ser modificados como foram. O acesso poderia ser melhor do que era. Problema nenhum nesse tipo de modificação. Só que o Maracanã de 2010, o da Cavadinha do Louco Abreu, talvez fosse o Maracanã ideal. O meio termo entre a arquibancada de cimento e o que fizeram com o Maracanã atualmente. Um estádio mais, como chamam na gíria aqui no Rio de Janeiro, creme de avelã, se é que vocês me entendem. Mesmo assim, a acústica é muito boa. Com a nossa torcida enchendo o estádio Mário Filho, o time certamente vai ouvir em campo e vai pressionar o Criciúma, tendo que vencer. Levando a sério uma partida importantíssima contra a equipe de Santa Catarina, galera. O Botafogo que foi campeão da Comebol em 1993, em cima do Penharol no Maracanã. E agora teremos um jogo no Maracanã, antes da semifinal, contra o Penharol no Nilton Santos. Tem ligação? Não, mas é um fato curioso. E eu trago aqui pra vocês, lembrando que o Fogão venceu o Criciúma em 2014 por 6x0 no Maracanã, em 2013 por 3x0. Isso também não entra em campo, mas são situações interessantes para que possamos lembrar e lembrar daquilo que nos traz esperança, galera. Reiterando então, em breve, falo sobre jogos maravilhosos que vi no Maracanã, com grandes públicos e shows espetaculares da torcida do Botafogo. Tinha uma coisa que me chateava, era chegar em casa pra ouvir rádio, ver televisão, e nem um comentário sobre as festas da nossa torcida, que eram muito bonitas e eram empolgantes. Beleza, galera? Todo mundo com o sininho ativado, redação do Bandeira ao vivo. Ninguém pode perder a live especial na nossa tarde, ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo robusto do canal Fabiano Bandeira e distribui automaticamente para mais pessoas. Todo mundo se inscrevendo por aqui, quem já é inscrito, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Estamos juntos, saudações ao Vinegras, aquele abraço, valeu, fui. Fogo, foco total. Tchau!